Egoísmo, esse vai ser o nosso assunto nessa caminhada espiritual de hoje. Imagine você duas crianças, uma tem muitos brinquedos e a outra não tem nenhum. As duas estão brincando juntas. E aquela que não tem nenhum brinquedo, ela tenta pegar um brinquedo da outra criança que começa a chorar, começa a gritar. É familiar isso para você? Nós já vimos essa cena. Isso mostra o egoísmo daquela criança que não quis dividir nenhum dos seus brinquedos com a outra. Não é isso? A pergunta que eu faço, quem ensinou essa criança a ser egoísta? Foram os pais? Não. O ser humano, ele tem essa natureza de egoísmo. Ele já nasce com essa natureza. A palavra de Deus, ela fala a respeito de um homem, ele era paralítico há 38 anos. Só para você entender melhor, eu vou ler o versículo de João, capítulo 5, os versículos 4, 5 e 6, que explicam melhor a respeito de como acontecia, para você entender dentro desse assunto do egoísmo, o que nós queremos falar. A palavra de Deus diz assim, Existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado Betesda. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, para você entender, existia um tanque em Israel e os doentes, os enfermos, ficavam próximos desse tanque. Um anjo descia a certo tempo, a água era agitada e o primeiro que entrasse era curado, ficava curado da enfermidade. Então, imagine você, a multidão que provavelmente ficava ali esperando. E no versículo seguinte diz assim, Estava ali um homem enfermo, já havia 38 anos. Então, 38 anos que este homem vivia deitado numa maca, não conseguia se levantar, sofrendo, e estava ali também, próximo daquele tanque chamado Betesda, esperando o anjo descer para que ele entrasse, para que ele também recebesse o milagre da cura. Mas, observe o tempo, ele não estava lá há um ano, nem cinco, nem dez, mas há 38 anos. É muito tempo. É uma vida que ele esperava ali a cura, ele esperava o milagre. Versículo seguinte diz, Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Jesus viu ele lá naquela situação, falou, você quer ficar curado? Olha a resposta dele. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Agora, olha só, Pois, enquanto eu vou, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você viu o egoísmo? Esse homem, ele estava esperando para ser curado, mas todas as vezes que ele ia entrar na água para receber o milagre da cura, alguém ia na frente dele. E isso se repetiu por 38 anos. Ou seja, 38 anos que aquele homem estava naquela situação, por causa de uma coisa, o egoísmo. O egoísmo do ser humano. As pessoas, elas querem ser as primeiras. Existe uma frase muito conhecida, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não é verdade? As pessoas falam isso, as pessoas vivem isso. O egoísmo está em muitos lugares na nossa sociedade. Por causa do egoísmo, casamentos são desfeitos. Você sabia disso? Por causa do egoísmo, sociedades são desmanchadas. Melhores amigos se separam. Por causa do egoísmo. O egoísmo, ele é maléfico, ele prejudica o ser humano. Agora eu vou mais além. Muitas pessoas têm buscado, no jejum da alegria, receber o Espírito Santo. A pergunta é, por qual objetivo você quer receber o Espírito Santo? Porque existem aqueles que querem receber o Espírito Santo por um pensamento egoísta. ela quer o Espírito Santo para dizer que tem o Espírito Santo e ele não é para isso? Ou ela quer o Espírito Santo para fazer o quê? O Espírito Santo dá à pessoa poder para ela se ausentar, para ela se esconder? Não, de maneira nenhuma. Nós não podemos querer receber o Espírito de Deus por egoísmo. Nós temos que querer ter o Espírito de Deus para glorificar o nome dele nesse mundo. aí está a grande diferença. Mas a verdade é que por causa do egoísmo muitas pessoas estão sofrendo. Eu queria até se você teve uma experiência ruim com uma pessoa egoísta ou você um dia já foi assim Deus abriu seus olhos escreva aqui nos nossos comentários compartilhe a sua história você vai ajudar outras pessoas também sabia disso? seja a sua história positiva seja a sua história negativa não importa agora o mais difícil é uma pessoa reconhecer que ela é egoísta porque isso não é fácil as pessoas normalmente elas são egoístas mas não consegue se enxergar assim não consegue se ver assim às vezes a pessoa não é egoísta mas ela tem atitudes de egoísta mas logo ela se arrepende ela cai em si diz poxa eu acho que eu estou sendo egoísta de pensar desse jeito eu acho que eu estou sendo egoísta de agir dessa maneira então vem logo o conserto quem nunca teve uma atitude ou quem nunca teve uma ação que demonstrasse egoísmo talvez todos nós eu não sei mas nem sempre a pessoa que tem uma atitude egoísta significa que ela seja egoísta o problema está nas pessoas que são egoístas e elas tem que se livrar disso porque isso é muito negativo para terminar essa história Jesus vendo que aquele homem estava tantos anos naquela situação por causa do egoísmo das pessoas que toda vez que era a vez dele iam lá e tomavam a vez dele a bíblia diz então lhe disse Jesus levanta toma o teu leito e anda Jesus curou aquele homem e imediatamente ele se viu curado e tomando o leito se pôs a andar então o milagre aconteceu na vida daquele homem ele não precisou mais esperar só para nós concluirmos esse assunto sobre o egoísmo para você meditar imagine se o nosso Deus fosse egoísta ele não teria dado o seu único filho por nós afinal de contas ele só tinha um é ou não é verdade mas ele abriu mão ele ofereceu o seu único filho por nós e hoje ele tem centenas milhares milhões de filhos porque ele não foi egoísta e isso é importante Jesus se deu por nós amar o próximo é isso o primeiro mandamento amarás a Deus sobre tudo mas o segundo é amar o próximo e quando você pensa no próximo você pensa como Deus quando você está pronto para ajudar quando você está pronto para estender a mão então você deve lutar todos nós lute para ser um amigo melhor para você ser um pai melhor ser um marido melhor ser uma esposa melhor o egoísmo ele é prejudicial e sobretudo na sua vida espiritual porque receber o Espírito Santo é justamente para dar para compartilhar com outras pessoas a paz a alegria a transformação foi para isso que Jesus nos salvou foi por isso que ele salvou você para que você possa transmitir a outras pessoas aquilo que você recebeu se esse vídeo lhe ajudou compartilhe você deve se inscrever no nosso canal ative lá o sininho se essa mensagem abençoou você não seja egoísta compartilhe ela com outras pessoas também abençoe outras pessoas porque às vezes esse é o grande problema a pessoa é abençoada numa palavra como essa que Deus me deu eu estou dando a você porque eu não quero ser egoísta e às vezes a pessoa não compartilha com ninguém faça isso abençoe seja uma bênção na vida das outras pessoas também aqui vai três dicas para você ser mais feliz se você quer mais desse conteúdo inscreva-se no nosso canal ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário